Olha o macho família, arrumamos outro cap aqui pro Vinicinho, certo? Agora ele acionou o vapo, hein? Não tem jeito Chama que chama, tá gravando, certo família? Já estamos de noite aí, numa configuração É macho, vamos no corre Agora vai, hein? Agora vai Ai! Vá, pô, fio Ô, louco Chama Ó, viseirão, chacinha A boca fica pra fora Não tem cap que cabe esse cara não Você é louco, família Eita, papai Ele gosta, ele gosta Olha o Vinicinho, ele vai sair fora Ixi, mano Estourou, não tem jeito, né família? Duas motos, quatro meliantes Obrigado, fio Eita caramba Não tem jeito, hein? Bom, não tem jeito Ahaha Só sessão de Pimpol, colo É sinóia, vai pulo mais, dice Olha onde esse perigoso Tá indo, louco É o vapo, fio Vapo, vapo Já me achei, já Só um marcha, hein, família Beijão pancada pra vocês aí, certo O Vinis, família Pra quem não sabe, ele É, eu acho que vocês sabem, né Mas ele tá meio sumido do canal aí Porque ele tá sem celular, família Ele tá indo ali buscar um bira pra ele agora Ele tá indo buscar um bira pra ele, nós tá indo juntos, certo Eita, caralho Qual é uma coisa ali, parceiro Então agora ele vai voltar à tona, hein, família O Vinis Vinis da 160, hein, família Já vão lá no canal dele também Vai tá aqui embaixo, link na descrição O dele e o do Rafa, certo O Rafa tá começando agora, família Ele tá querendo bater a metinha lá, certo Então vamos se inscrever lá no canal do parceiro Ô, você tava com alguma coisa no bolso? Não Essência de alguma coisa? Não Não Não, não, bota e gostou de ser lá Aham Chama que chama, filho Aham Aham Hahahaha Aha Saiu ou não? Saiu ou não? Só marcha, família Que chave dar um peãozinho assim, hein, família? Os parceiros, certo? Chama que chama, meu Seguro Seguro Açã, meu Tchau! Fui pra frente pra mulher passar na parte Ela passou na frente Da minha frente Aí não dá, né Bora, vini, caralho Só chama, viu Ha, ha, ha Chama que chama Abateceu o XR Tá no osso Só pipocada família Você é louco rapaziada, esse bagulho de pipoco vicia e gasta uma gasolina da porra mano Porque você meio que não solta o acelerador, tá ligado? Mó fita Chama Ah caralho Buraco da brega Cadê o GPS velho? Vai avisar ai Vai avisar ai Vai entrar nessa aqui ou na proxima? Na outra eu acho É na outra né velhinho É igual que entra É igual que entra É igual a 30 É igual que entra 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 Tá hoje ainda? Deixa eu ver Nossa, então nem vou encerrar Tá chato Achei que nós tava chegando, família Tem uma caminhada ainda pra dentro aí, certo? Chama, fio! Olha que aqui é a quebrada zoada, hein? Vamos ver se nós pegamos um asfalto ali Asfalto Esse banco tá arrastando O banco tá arrastando Não tá arrastando Só que tá tirando uma Só ir reto É só ir reto É, você vai tirar Uma, duas, uma, três Só macho Só marchinha É louco, o dólar é muito chave Ave Maria Rapaziada, eu tô recebendo bastante comentário Do pessoal falando que Que vai comprar o dólar depois do meu vídeo E pá, mano, não tenha dúvida, fio Compra, pra Twister, pra XR, pro que for Compra o dólar, fio Que o dólar é o puro Papo Papinho Vai pra onde, velhinho? Vai, volta Vai, volta Vai pra onde? Vai, volta Vai pra onde? Vai pra onde? Disciplina aqui, família Quebradinha dos parceiros Sabe qual que é a fita, certo? Direito autoral Só aquelas Só aquelas jogadinhas, mano Oi? Oi? Suave Postinho policial Vai reto? Só macho, família Zoado com o lar na onde você não conhece, hein, família Vocês viram vindo dando uma tumultuadinha Logo daí na rua de um posto policial, filho Agora é louco, viu? Aqui, ó Cinquentinha por hora Não sei qual que é a fita Se tem radar Esquerda? Olha o radarzinho aí, ó Não é essa, né? Sobe reto? Sobe reto Direito? Direito Ofa! Vamos lá Certo Estamos chegando aqui já, certo nosso parceiro? Tendo um bom parceiro aqui, ó No prédio E é marcha Efetuada 47 Aí é osso Pra achar assim Ô velho, 47, manja onde é? É, é? Não, é casa 47 Ixi Aqui vai ser Número da casa É, parça, dá um salve no mano Fala que ela tá por aqui Vamos parar aqui, ó É Certo Firmeza, velho Valeu Esse aí se cagou todinho agora Hein? É o Vini Esse aí se cagou todinho Tá todo cagado Eita, caralho Vamos que vamos, fio Só marcha, né? Marcha, família O elenco aí, ó Dá um salve, Vini Vai voltar à tona? Ô Tá na hora, né, velho? Vai voltar O homem vai voltar, família Vai voltar nos conteúdos E o velhinho aí, ó Vai tá fazendo visão de garupa, certo? Vai tá aqui, ó O link do canal dos parceiros Marcha, a X3 aí Tá no meu, hein? Chama, família Boa Tchau Tchau Tchau